Salve Marçã Taticana, o canal Galutube é fechadão com o aplicativo OneFootball. OneFootball você deve ter ouvido falar que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você vai seguir o Galão da Massa, você vai seguir o Brasil, se o Brasil for a sua seleção favorita. Tem todos os times do Brasil, América do Sul, Europa, seleções de diversos países para você estar acompanhando melhores momentos, gols, estatísticas, mercado da bola notícias e eu vou estar te ensinando a mexer nesse aplicativo agora. Acesse agora mesmo e após baixar pelo primeiro link da descrição, o aplicativo OneFootball. Eu estou seguindo o Atlético, você vê que tem 4 ícones aí abaixo, notícias, jogos, seguindo e as configurações para você poder deixar o aplicativo do seu jeito. Como eu estou seguindo o Atlético e para mim o que interessa são as notícias do Atlético, eu vou apertar seguindo e clicar em cima do escuro do galo. Eu já vou ter todas as notícias aí. Está vendo, galera? É muito fácil. Baixe agora mesmo aí. Além disso também, você pode estar clicando aqui em temporada e aqui nessa setinha você vê quais as competições que o seu time está participando com tabelas. Também tem no aplicativo melhores momentos quando tem jogo, estatísticas, gols. Você pode acompanhar o elenco do seu time aí. Enfim, galera, é um aplicativo muito completo aí. Então acesse agora mesmo o primeiro link da descrição e baixe o melhor aplicativo de futebol do mundo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!